Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, é sempre uma alegria estarmos juntos para a proclamação da palavra de Deus. Acolhemos então esta palavra no nosso coração, na nossa mente, porque ela transforma a nossa vida. E Deus com certeza com a sua palavra tem sempre um recado para todos nós. E hoje nós vamos meditar sobre o testemunho que nós precisamos dar a respeito da vida de Jesus. O texto de hoje diz assim, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Quer dizer, quando nós falamos de Deus, pregamos de Deus, lá também está sendo falado o nosso nome. Vejam só a importância e o zelo que nós precisamos ter com o testemunho de nossa vida em Deus. Então diz também, mas aquele que renegar, aquele que renegar diante dos homens, será também renegado diante de Deus. Outro cuidado que nós precisamos ter. Por exemplo, se você fala mal ou apenas blasfema de Deus, você terá também de se passar por esse tipo de julgamento diante de Deus. E fala também do pecado do Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Incrível essa história de não ser perdoado. Sabe por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo vem da pessoa que tem no coração a malícia da desconfiança do poder de Deus. Da desconfiança do símbolo maior que é a fonte de fé, que é Deus na nossa vida. Então quer dizer, a pessoa chegou ao extremo de tudo. É como se dissesse, passou daquele estado de vida, até de uma loucura mental e espiritual. Por isso que o texto diz assim, todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Que nós tenhamos cuidado com as nossas palavras. Muitas vezes tem muita gente pronunciando o nome de Deus em vão. Tem muita gente até falando mal de Deus. Não dando testemunho de Deus na vida. Por isso hoje, esse pecado de falar alguma coisa de Jesus, até que é perdoado. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, quer dizer, colocar lá embaixo a vida do Espírito maior, que para nós será exatamente, não será perdoado. Então diz o texto, quando vos conduzirem diante da sinagoga, magistrados, autoridades, não precisa se preocupar com o que defender, porque o Espírito Santo fará a sua defesa. Então vejam só, nosso testemunho a Deus e Jesus, também nós somos testemunhados nos céus. E nós temos que ter cuidado, porque também qualquer contra-testemunho, também seremos julgados por tudo isso. E finalmente fala da blasfêmia, jogar contra Deus as nossas malícias, as nossas maldades, aí não será perdoado. E no final ele fala, quanto a nossa vida diante do anúncio, da propagação do Evangelho, de tudo que deve ser a nossa tarefa como cristão, Ele diz, não se preocupe com a vossa defesa, o próprio Espírito Santo o defenderá, porque Ele é o advogado, Ele é o parácrito, que nos defende, sobretudo, enquanto nós estamos ligados no anúncio do Evangelho, das boas novas, alguma coisa que complica a nossa vida, não precisa estar preocupado. O Espírito Santo vos ensinará o que deverei dizer perante os tribunais da vida. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na hora de Deus, amém.